Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje quarta-feira 25 de maio, se você é novo, nova aqui no canal, convido você, filho, filha, a já se inscrever agora aqui no canal, não custa nada, rapidinho você se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar, assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e revela esse conteúdo para mais pessoas. Também copia o link aqui embaixo, está vendo aqui? Copia o link desse vídeo e cola agora, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E olha, o evangelho de hoje está em João, capítulo 16, versículos do 12 até o 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender, de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele recebeu e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, como eu disse, nós estamos nos aproximando de Pentecostes, e as leituras são muito direcionadas, falando Jesus ali nos seus discursos de despedida, despedida em João, falando sobre o Espírito que viria, né? E olha que interessante, Jesus disse no versículo 12, Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender isso agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Interessante. A paciência de Deus, né? Deus estava ali vivo em Jesus. E Jesus, com certeza, tinha aquela ânsia positiva de querer revelar a verdade de Deus àqueles homens. Mas Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não estão preparados ainda. Então, eu vou ter paciência, esperar eu morrer, acontecer tudo, vocês vão me ver crucificado, eu vou ressuscitar, vou aparecer a vocês, depois o Espírito Santo vai vir, e aí vai começar essa obra em vocês. Bonito perceber a paciência de Deus, né, gente? Porque, veja bem, às vezes, na vida da gente também é assim. Você tem que corrigir alguém, um filho, uma filha. Você tem que mudar algo. Você tem que falar umas verdades para a sua sogra, para o seu sogro, para a sua esposa. Tem vezes nas quais não dá para fugir do conflito, né? Mas a gente precisa cultivar essa sabedoria aqui. E essa caridade, deixar o Espírito Santo agir em nós, a ponto de entender. Será que aquela pessoa está preparada para ouvir o que eu tenho para dizer? Será que ela é capaz de compreender isso agora, né? Foi isso que Jesus falou. Eu tenho muita coisa para te dizer, para dizer para vocês, mas vocês agora não são capazes de compreender. Vai chegar um momento que vocês vão ter entendimento, mas agora vocês ainda não conseguem. Olha que bonito, né, da parte de Jesus. E a paciência é de Deus, né? Como a gente tem que ter paciência, gente? São Francisco de Sales dizia que ninguém pode agradar a Deus e ninguém pode ser eficaz no seu trabalho, nas correções, no que precisa falar, sem paciência e sem mansidão, né? São Francisco de Sales falava muito isso, doutor da igreja. E é importante que a gente tenha paciência com as pessoas, mansidão. Porque, como eu disse, às vezes é óbvio. Você vê que você tem que falar com a pessoa. Você vê que você tem que corrigir. Você vê que você tem que colocar os pingos nos is. Mas será que a pessoa está preparada? Será que ela é capaz de compreender isso agora? Será que não seria melhor esperar um pouco, deixar a pessoa amadurecer um pouquinho mais? Deixar engolir o orgulho, a raiva, o ímpeto e deixar a pessoa crescer um pouquinho mais? Santo Afonso Maria de Ligório, também doutor da igreja, dizia que nunca quando você corrige alguém com raiva, essa correção é eficaz. Mas, ao contrário, ela se torna amarga e gera muitos frutos ruins. Se você está com raiva, ou se o outro está com raiva, não é hora de corrigir, disse Santo Afonso Maria de Ligório. Espera as coisas abaixarem. Tenha paciência. Jesus teve paciência. Depois, quando o Espírito Santo veio, aí sim, eles estavam prontos, passaram pela experiência da cruz, pela purificação do Calvário, e puderam entender, acolher e se abrir à ação do Espírito. Jesus esperou, e quando o Espírito veio, revelou a verdade de Deus. Eles foram capazes de viver tudo aquilo, estavam abertos para receber tudo o que Deus tinha. Que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre você hoje também, filho, filha, nos dando paciência e mansidão, para esperarmos o tempo das pessoas, para entendermos o momento que elas vivem, para não violentarmos as pessoas. Sem paciência, não há sabedoria. E onde não há paciência, onde tem sabedoria, tem paciência. Onde não tem paciência, não tem sabedoria. Deus é paciente comigo e com você. É manso. Nós precisamos ser pacientes também, e morrer para nós mesmos, em muitas circunstâncias, para que os outros sejam abençoados, cresçam, e para que nós não cortemos, não apaguemos a chama que ainda fumega, como diz Isaías 42. Se tem uma chaminha ali de fé, não apaga, vai com calma, tenha paciência, dê tempo ao tempo, para que Deus vá trabalhando o coração da pessoa, também fazendo-o a desabrochar no momento certo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre o vosso dia. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você. E olha, não saia daqui sem descrever a frase de hoje. A frase de hoje é a seguinte, eu quero imitar, quero imitar a paciência de Deus. Quero imitar a paciência de Deus. Escreva aqui hoje, tá bom? Vamos manifestar publicamente a nossa fé. Quero imitar a paciência de Deus. E, por gentileza, em nome do Senhor, não saia daqui sem deixar nos comentários, nem que seja uma linha, o que você entendeu da palavra, da reflexão, o que Deus falou com você. É muito importante, filho ou filha. Te ajuda a internalizar a palavra. Escreve aqui também os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações, pelas quais você quer que o Padre reze. Eu vou rezar com muito gosto. Ótimo dia pra você.